Parou, parou, parou. O que foi? O que você tá fazendo? Tô organizando essa bagunça que tá aqui atrás do seu computador. Mas com fita crepe. Ah, meu, você quer que eu compre aqueles organizadores de cabo que custam o olho da cara? Vamos fazer um sem gastar um real. Vou pegar uma garrafa pet, vou cortando com a tesoura, tirando uma fita de mais ou menos um centímetro de largura. Depois eu passo uma fita crepe na ponta e vou enrolando em volta de um lápis. Como se eu estivesse embalando lápis. Quando eu tiver vários desses, é só jogar água fervendo em cima. Toma cuidado nessa hora. Se você for criança, pede ajuda pra um adulto. Agora é só esperar a água esfriar e desembalar os rolinhos de garrafa pet. Se você conhece alguém que tem um ninho de mafagarrafos atrás do computador, vale a pena compartilhar esse vídeo, hein?